E aí Acho que ninguém pode se matar ali Tchau tchau galera Vai já? Valeu Harry Então bora Você pode matar ali embaixo Só você pode matar aqui em cima Bora lá que o cara falou Bora, bora Alu, vai, vai Me leva, vai Bora se bora Como é que gruda cara? Tem que segurar? Tem que apertar só Não tá grudando Pronto, agora foi É só pó de quarto É só pó de quarto É um pau de arara Não é um pau de arara Não é um pau de arara Dreno e estamina galera Isso aí? Dreno, dreno, mas dreno devagar Deixa eu tentar acertar Tu não consegue Agora tu não consegue mais não Já tem quatro lados Caraca Vai Alu Vai Alu Saiu, tenta ir acertar mais um Agora já foi o rap de novo Bagunça Cara, muito doido, mais um pau de arara Vai Alu Parece um ônibus Tem que ir acertando cara Tem que acertar né Aí, agora foi Aí, tem que manter segurado o botão? Não, não, é só... Eu tentei acertar o Alu E pra soltar, como é que faz? Olha ali, olha ali Leandro Olha ali, a Pan agora Corria nas costas É só o Juve É, é o Juve de anão Vai acabar a minha estamina E aí galera, e aqui pra soltar Só aperta o botão novamente, né? É, só aperta o novo ou aperta o mesmo botão de novo Bacana demais, velho, legal Não Oxe, 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 oxe Deixa aí Alu Uma presa pra nós, ó Achei uma presa pra nós O que? É Dá pra pular? Dá pra pregar no cu Mata, 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 mata É o Heavy? É Rapaz, para com isso, pô É outro cara, pô Pela carona, nós tá em paz Fica em paz com esse alu Tamo junto Morreu 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 Come Tô bagunça Tô pequeno ainda, só que agora não tô vendo Ei, porra, tem bicho maior ali na frente, velho Tem Rex Tem outro bicho grande ali, mas não tão grande quanto um Rex Andando lá na frente Meu amigo, é muito maneiro essa habilidade, velho E a estamina não roda muita estamina não, né, cara? Não Aqui no setor não Bora, bora Tem bicho maior aqui na frente, velho Bora, bora Tô pequeno, tô pequeno A mãe e o filhote Querem um filhote? Vamos pegar a mãe, porra Vamos pegar a mãe, porra Vamos pegar a mãe Vamos pegar a mãe Vamos pegar a mãe Tem que ver se eles tem o coro Ah, tem carcaça Tem carcaça Mataram o Elkrat Tem que ver se eles tem que fazer Não vai pegar a mãe A mãe Vamos pegar a mãe E os peixes de espada lá do capeta, eles são bons para testar? Quem é que tá pequeno? Eu tô pequeno também Esse bicho aí... Ele empala o outro bicho, tá ligado? Outro é o track Outro é o track Que porra? Aqui e atrás Aqui e atrás Ai meu deus Corre da água Eu grudei no outro, que foi grudei Mas vocês são idiotas Eu pulei Rapaz, mas grudei numa anta Jogou nós na água Eu vou acompanhar com tua punhada Que isso Tu pulou na água e eu grudei em ti Quem morreu? Quem morreu? Tem dois troféus agora Vai ter que cuidar com os bichos Eu vou pegar o troféu Eu vou entregar isso aqui Não, não, não Torninho Calma aí Deixa eu pegar o troféu Vai na groba Vai na groba Vai na groba Aí não tem nada não Vamos levar a debuff aí Da home cave Bora, arrombora, arrombora Fui Ai tu me debuff Droga Já vi, falta de avis que não foi Tem gente se pegando assim Porra, acabei de falar A missão tá acumulando de novo, é? Não E aí cara, pelo menos Não tá conversando direto Porque as vezes sempre teve dessa daí E aí cara Mas agora toda a missão que eu tô fazendo aqui Tá aí Tá calado Ainda bem porra Tô com muita pressão Pô cara Pô cara, muita pressão Também cara Também cara Ela pulou na minha frente Ah é um boçal E aí vai que é um boçal E aí vai que é um boçal E aí vai que é um boçal Só tem maldito É um maldito cara Só tem maldito boçal Ei porra tem um estrude aqui véi Bora que tá pulando E aí ele mandou esse negócio de boçal do nada cara Caralho me abandonaram É só lamento Reb Você é o bicho que pula ficou preso Gente tem um estrude aqui Pessoal ou quanto é ruim elétrico Porra é de vocês A gente não alcança isso não Alcança tá É legal Ele tá entregando florzinha Vamos ver se ele volta É Reb você me mordeu Agora fica ali essa aí Se ele não voltar a gente procurou pra cá Partilha a tela aí cara Ele tá calado Ele tá com raio Ô galera Tem bicho aqui com raio Só podem 10 Elick Que pô é É o Sebastião É isso Tem 75 mil Mas é o Torninho que fala assim? Não o Sebastião Não é o Sebastião Entendeu? Falei o Mildos Tô tentando pular nas galinhas caipiras aqui véi Eu dei gosto no Sebastião Torninho Vai 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 Morde aí Torninho Morde Torninho Torninho tá em cima de uma véi Eu também Eu também Tô mordendo Vai 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 Morde 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 Meu Deus que briga da desgraça Como é que eu acho a... Quando a estamina estiver acabando sai Torninho Isso Esse osso é troféu mesmo ou é sacanagem? Ae ae monta aí Não é sacanagem Ah viado véi Eu carregando osso Desgraçado Maldito Ele ia levar osso até o fim do mundo Matheus eu vou matar um Vou matar um Matheus Não não Ele tá rosa ali véi Vai corre Pega Matheus Mas é um maldito Eu tô curando a caverna véi A porra do osso Desgraçado véi Foi enganado Foi enganado Na cara dura Leandro foi tapeado O bicho é muito rápido Eu vou me vingar Terei minha vingança Tô atrás dele mas ele é muito rápido O outro instrútil fugiu também? Acho que fugiu Tava comigo aqui e sumiu Não esse daí eu sei É o preto O preto tá quase morto cara Morde muito com ele O branco tá pior ainda véi Ah então eu tô indo aí O pretinho vazou Ó tá ali com o paleonilson Tá aqui Tá fugindo aqui Não eu tô vendo ele aqui ainda Tô correndo atrás dele lá Tô atrás O heirom Vai lá Leandro Tenho que ter mais vida Relaxa Oxi po Esse bicho não tira muita vida não É só pular aí É pra você morrer Se eu morrer eu tô ferrado O pretinho tava dando dano O coro dele quando eu morria Ele tava te dando chu". Não ele tava te dando chute ali Como é que ele acerta Como é que ele não acerta chuute nas costas? Não depende nem da essa cidade O accelerating A malha ali o bicho acerta chuute nas costas Eu nunca fiz É gente agora eu perdi ele Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá com um tolerante, tá com um tolerante. Tá, achou? Não é o branco? Foi o branco, tá aqui. Tá aqui, tá aqui comigo. Eduardo, muito cuidado quando for atravessar o rio ali, meu saco, por favor. Tô atrás do branco, né? Tô vendo ele aqui. É. É o saco tirando esse da mina, né? Passou na minha frente. Não, ele tá segurando, mano. Tá me atacando. Ele vai segurar você e levar pra dentro. Vai, me ajuda. Me ajuda. Reb não tá aqui, ninguém se mordeu ainda. Porra. Eu tô vendo o bicho, só que eu tô sem estamina, velho. Mordi. Briga feia da porra. Tinha perseguição, rapaz. O servidor não tá lagado, né, pai? É que não tem mod mais. Pula nele, pula nele. Vai, vai. Quem tá montado nele, morde, morde, morde. Morde, morde. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O estamina tá indo embora. A gente tá quase morto. Vai acabar dele também. Acabou dele também. Usa o grito, usa o grito. Pula a mão, galera. Vai, vai, morde, morde, morde. Morde, morde, morde. Morde, morde. Estamina. Morreu, morreu. Caramba lá, galera. Boa, boa. Caralho, olha aí. Olha o troféu aí, porra. Então é eu, hein? Aqui, Leandro. Troféu passando, porra. Eu tinha caído. O TH falou pra mim no outro, eu larguei aquele lá de mão. Não, eles viram desde o começo na semgeja. Eles sabiam muito bem o que tava acontecendo. Não se afastou, não. Eles tavam só esperando o... Não me enganaram. Agora, pra eles, era difícil saber qual era o latem, né? Qual era os latem, assim. É, é, pô. É, tipo, eles devem ter ido atrás deles ali pra achar que não dá dinheiro. Os malucos se aproveitam com as coisas. Por que é que é o outro lado lá? Acho que é comendo. Filhote, é um filhote ali. Pega um filhote, pega um filhote. Não, pô. A gente tem vida pra lidar com isso aí não, pô. Os pais tão ali. Filhote? Tá ameaçando. Ih, já atacaram. Entrou dentro da água já. E esse latemzinho aqui? E esse aqui? Pega no grupo aí. Ele quer levar pra água, safado. É que gruda nele pra levar pra água. Quer fazer que nem fizeram com a pan aí. Ele erra o pulo, eu que levo a pulo. Não, eu acertei o pulo, tu que errou. Ah, tá. Tu que levou pra água. Tecnicamente o Leandro acertou o pulo, né? Você pulou. Eu fui pra direção totalmente contrária que o Leandro levou pro pulo pra água. É idiota, velho. Ela pulou pro lago. É boa. Se eu grudar num bicho d'água e ele levar pra água e atravessar o lago. Tu não solta não. Perde, perde é o que ele afundar. Ah, mas se ele não afundar dá pra atravessar o rio, né? É verdade. É. Eu não bato não, amiguinho. E esse tu com a minha mãe de futuro, velho? Ah, tá brigando aqui. A mãe e o pai ali olhando. Dá o grito, dá o grito. Não, porque não são mãe e pai, não. Estão nem ligando. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Corre, corre lá, corre lá. Me diga se não é agora. Corre, galera, corre lá. Corre, galera. Corre, galera. Aí, ó. Tinha que ser mãe de Enzo, tá vendo? Mãe de Enzo. Ai, ai. Poxa, briga e depois me defender. Depois que me mataram. Pô, cara. Eu vou matar o torneio fora, cara. Eu acho que não dá pra pular nele no torneio maduro, não. Já botou o coro, amiguinho, né? Aqui no grupo em você. É, ele tem o coro, cara. Pô, cara. Vamos matar o torneio aqui, cara. Boa, não. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Engraça de a mãe defendendo aqui o pai lá, ó. Deitado na água. Foda-se. Isso aqui é uma vida real. Vamos dar a foda-se. É, porra, nada aí, cara. Eu não estou nem doendo. A gente não gruda nesse bicho, não? Não. Pelo adulto, eu acho que não. Nem no filhote. Nem no filhote também não. Porque eles tem o mesmo couro que a gente está usando, Leon. Hum, cara soz. Caraca, eu grudei no heavy, cara. Só para o rap, só para o rap, só para o rap, meu animal. O filhote está quase morrendo. Dá o grito, dá o grito, dá o grito, dá o grito, dá o grito. Ih, vai por causa de mamãe, oxa. Ih, vai voltar para a água, vai voltar para a água. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ué, alguém morreu. Ih, entrou na água. Feito. Morreu alguém não, né? Não, morreu não. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sai daí, pão, vai morrer de novo. Daquele ponto dá aquele pulinho dentro da água. Ih, tibum. Para de mim, galera. Ih. Vamos procurar outra coisa, não tem alguma coisa nisso aí. Já estou aqui na planície. O coro está molhado, o suco não dá para botar não. Johnny Mingau, não consigo levantar. Caralho, ele estava levantando. Johnny morreu, Johnny morreu. Mas é idiota morreu bem tarde, velho. Eita, só foi eu chegar e a substituir um. Bicho, eu estava falando desde o começo. O bicho estava longe, eu falei que não estava conseguindo levantar. Tá quase morto, bicho. Ninguém preso a frente, não. É porque eu não preso. Ele falou também, não. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Rápara o troféu. Vai, vai, mano. Porra. É pancada aí. Poxa, cara. Ameaçou dentro da macha da Helio. Então vamos matar o filho dele. Vamos matar o filho dele. Tem que matar ele, tem que matar ele. Porque foi ele que me assustou. Ai! Eu não tenho ouvido ainda. Caraca, cara. Quase que me mataram aqui. Oh, cara. Cara, quem tu quer que fugir comigo, cara? Ah, o torninho parece aquelas dublagens dos anos 80. Mano, que engraçado. Ih, cara. Vamos praticar o ruim velho bubi com esses soldados. Vai. Vai. É isso aí, cara. Vamos fazer bullying com eles. Vai dar grupo aí, pô. É isso aí, cara. Vai, Eduardo. Fácil de trabalho aí. Vamos pegar no pé. Desculpa. É isso, a prega tem que entrar com o rabo? Meu Deus. Tem um buraco que tá batendo com o rabo. Não, vai. É o David Sauron. Johnny Moe. O que? O David Sauron. O David Sauron. O David Sauron. Eu tenho que lá dar uma merda. David Sauron. O David Sauron. Vai, Pedro. Eu queria lembrar uma coisa. Segundo a gente que voltou. Depois de ter jogado o tempo. Você que ficou perfeito. Como é que atacar com o rabo? Rapaz. Eu realmente... Posso grudar nesse bicho aí? No suco não dá não. Ele tá com o buraco lá de não ser grudado. Ele tá com o couro molhado, pô. Enquanto não secar. Não seca não, viu? Ah, então eu vou descer a leoneta. Ele tá... Ele tá... Ele tá com as aceleração. Cumpeta. Tem... O Jack tá ali. Deixa essa porra aí, véi. Não, para do ser tatuído. A gente só vai perder vida, pô. Rebis se cede. Deixa esse suco. E bora no Rex. Eu tava lá com medo. Eu tava com sede, pô. Eu quero beber o suco mesmo. Eu quero beber água, pô. Eu quero beber o suco. Eu quero beber o suco. Cê não entendeu que ele quer beber o sangue do bicho, véi. Não, aí o torninho já fudeu a piada então. Ei, cara. Ei, cara. Ei, cara. Caralho. Porra, cara. Tu não entendeu a piada, cara. Porra, cara. Pensei que tu fosse mais inteligente, cara. Ih, cara. Esse tipo de brincadeira não é legal. Ei, cara. Ei, cara. Esse mapa liso é porque não tem os mods dos bichos, né? É, eu acho que é. Acho que é. Porra, por que botar de novo, né, cara? Tiranossauro aí. Bora nele, véi. Bora. Tem um suco, um Denocheiro e um Tiranossauro aí. Tudo dentro da água. Vê se tá pra pular nele. Vê se pula, vê se pula, vê se pula. Se não der pra pular, então abota, véi. Dá não. Ui! É, o Pirulipa não deixa ninguém subir, não. Ó Denoqueiros ali, sentado. Dormiu, Denoqueiros. Dormiu, Denoqueiros. Dere, 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 Dere... Não dá pra pular nele também, não, mas eu tô mordendo. Eita porra, eita porra, eita porra. Amadeus, Amadeus. Larga o rec. Larga o rec. Larga o rec. Salve, Amadeus. O Denoqueiros também não dá pra pular não, minha... Por que? Está todo mundo segurando aqui, véi. É se o bicho estiver moeado que não dá pra subir? Não, pô. Eles tem um couro que nem a gente tem, né? Então é inútil essa porra desse bicho. É, eu acho. É, então é inútil. Colocaram uma habilidade nova no bicho, colocaram uma defesa. Vamos procurar outro bicho que não tem esse couro. Ai, meu Deus. Acabaram de colocar... Matou? Morreu, velho. Morra, Matheus. Matou, velho. Terceira vez hoje, cara. Parabéns pra você. Daqui a pouco eu não tá pedindo mais que eu não sou. Pode pedir, tem três. Come, 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 come. Não pode atacar ele de novo, não. Olha o troféu aqui, ninguém quer não, velho. Johnny, aqui, ó. Nossa, até agora eu não curei essa vida minha, cara. Manda aí, manda aí, manda aí. Cara, mas se o cara fizer isso é muito ridículo, velho. É isso, rapaziada. Mas aí, tipo, se você tem um couro de defesa, você vai ter que tirar pra botar esse aí. É ridículo isso aí. Perdeu toda a gameplay. Cadê o troféu? Cadê o troféu? O troféu tá comigo, onde é que você tá? Eu tô aqui. Eu preciso de água, gente. Esse aqui tá morto? Ah, eu tô ali, gente. Tá morto? Cadê o cadáver do pique, né, gente? Ele não tem essa... Olha uma galinha aqui! Uma galinha! Bora, 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 bora! Pega ele! 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 Cuidado pra não fazer que nem fizeram com a Pan! Ele tá fazendo o mesmo caminho! Não, a Pan que não pode pular pro lago, né? Fica ligado! Ah, morreu! usei! Morreu o Rebbe já, velho! Pegue涵 se troféu de quem morreu! E vamos, bora tá? Ele dá hate kill a É que ele pisou no Hebe, o Hebe é burro, a gente vai derrubar ele. Mas ele tá atacando o bicho. Cadê o bicho, corre. Matou outro. Não, matou não. Bora continuar, pô. Ele não viu, ele é pra verdade nem o Hebe morreu. Meu Deus do céu, mas é o Hebe uma anta, velho. Ele já mudou, já era, ele já viu. Lá vem, lá vem, galera, fica esperto. Se ele vier, a gente vai matar. É o boi, é o boi, é o boi, é o boi, é o boi. Galera, a nossa presa natural é Picno, que não tem opor ali. O Elthryg também não tem, velho. Ele não tem, velho? Não, pô, não deu pra pular nele, deu pra pular, pô. Ah, mas eu não sei se... Ei, ele tá puto então, vamos nele. Eu vou criar essa minha na polgacia, ele me examina toda. A gente tem os presos no Elthryg. Borda ele, borde. Pula, 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 pula. Ele vai pra água. Não vai pra água não, pula ele não. Eita. Salve, patrão. Sai da água, bebê. Olha o tamanho dessa porra, cara. Parece uma caixa d'água essa desgraça. Ai, boi, boi, boi. Chugur da peixe. É, doido. A pan lá, sentado lá em cima. É o Hebe? Eu? O Hebe? É, é, é. Sentado, tá assistindo. Não é Hebe. Ô, Johnny, manda a grupo pro Hebe aí. É o líder. Vai que é Hebe. Vou procurar outra vítima. Você não vai dar certo, velho. Vai ficar atentado. Não. Bora, bora vazar. Bora vazar. Estamos indo-se embora. Comer a carcaça aqui, velho. Ah, tem a carcaça. Ele levou comigo. Olha, ele vai atacar. É ele que tá vindo pra cima, gente. É ele que tá vindo pra cima. Ele vai atacar. Ô, Mugano. Boa noite, cara. Beleza? Gente, cuidado que ele vai querer atacar. Mesmo com a carcaça. Tira pedaço e come longe dele. Quando é a carcaça? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Ele tá olhando pra vocês. Ilirica tá levando uma pizza ali. Acabou a carcaça, bora. Vamos lá, vamos lá. Olha um troféu aqui perdido, velho. Foi eu que arranquei de alguém aí. Cadê? Não era o Johnny que queria? Ah, já foi legal. Bebe água, bora. Tem água ali. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele tá dormindo, velho. Agora eu tenho outro. Não dorme, não, velho. Só fica sentado. Vamos lá, tá, garoto. Vocês tem que se ligar com os bichos aqui, demoram de levantar. Não, velho. Agora, a essa altura o pessoal já sabe usar o couro aí. Tem que ser mais seletivo nas presas também. Tem pac aqui, velho. O suco não dá, velho. Pac tem isso também? Não tem. A gente tem que esconder. Olha, tá nevando ou é chovendo? Eu não entendi. Tá nevando? Você foi assim, velho. Tem os bichos que são uma presa natural. Tem pac aqui na planície. ver se você sabe. Tá aqui, desceu aqui, desceu pra cratera, tô indo atrás. Ué, deu a volta? Deu. Aqui comigo. Nossa. Voltou pra cima, voltou pra cima. Tá ali, tá ali, tá ali. Grito, grito, grito. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Passa o corrento. Tá aqui, tá aqui. Tá virado. Tá virado o capim. Tenta pular nele, tenta pular nele. Eu sou foda. Eu acho que não dá não, cara. Ele é pequeno pra saber se pula. Não, mas nesse tamanho aí dá pra acertar. Deixa a ventada nele. Ai meu Deus, deu o pato. Caralho, que susto. Eita, eu quero pisar vocês. Sai do meio, sai do meio. Cadê o bicho? Sumiu. Tá com a pan, velho. Grudaram, grudaram. Grudaram, não. Aí, grudaram, 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 vai. Morre, 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 morre. Porra, o hype soltou, velho. Acabou a estamina. A gente tá quase acabando. O grito arranca muito a estamina. Ele tá sangrando. Vai, vai, vai. Eu vou recuperar a estamina. Tá aí embaixo, gente. Aqui, tem aqui, tem aqui. Vou sair do grupo aí. Só pra entregar o troféu aqui, velho. Só pra entregar o troféu aqui, velho. Nós fechamos o bicho. Cuidado, cuidado, cuidado da vida. Olha aí. Meu Deus. Vai ter a porrada no bicho. Vai ter a porrada no bicho. Meu Deus, quem pensa, cara. Porra, hein. Meu Deus do céu, vão se matar, eles ganham. Morreu, morreu. Meu Deus, ele morreu. Estou preso. Caraca, eu estou preso, cara. Eita pela, velho. Caraca, bicho. Sai, sai. Eu não consigo sair. Eu não consigo jogar pra baixo. Meu Deus. Olha, eles estão jogando na torta no fundo. Não dá pra pular, cara. Tu tá pulando já, animal. Ele não tá saindo no outro lugar. Agora foi, pô. Caraca. Minha nossa senhora. 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 Go, 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 go.